Agora, eu sei que você também tem novidades em relação a outras cidades que estão adotando medidas aqui no estado do Rio. Raquel, Aline, a gente tem que tomar cuidado para não cair na provocação do presidente que coloca a seguinte dicotomia. Saúde ou economia? É saúde e economia. Você tem que cuidar dos dois. Então, isso é uma forma inteligente dele, diga-se de passagem, de tirar o corpo fora, porque quem tem que ajudar é o governo federal. Então, quando ele coloca assim, gente, ou é a saúde ou é a economia, ele tira ali o corpo fora. Então, eu vou dar um exemplo de uma prefeitura que está... e o Crivella está caindo nessa onda por interesse eleitoral. Eu vou dar um exemplo aqui de uma prefeitura que fica separada por uma ponte do Rio de Janeiro, Niterói. Niterói vai conjugar saúde com economia. O que é que está fazendo? A prefeitura decidiu dar empréstimos de 100, 150 mil a 200 mil para pequenas empresas, né? Médias, pequenas e médias empresas sediadas em Niterói. Quem vai pagar o juro é a prefeitura. Então, empresta o dinheiro e a juros zero. Além disso, as empresas cidadãs, com até 19 funcionários, que concordarem em não demitir os seus funcionários nos próximos seis meses, dá uma garantia seis meses, sobretudo nos setores de comércio e serviço, a prefeitura vai pagar um salário mínimo até nove empregados. Então, você tem ali uma loja com 19 empregados, a prefeitura diz assim, ó, eu pago o salário de nove, você, portanto, paga de dez, e a gente... e você não demite ninguém por seis meses. Além disso, outra medida também tomada pela prefeitura vai ser um assílio de 500 reais por três meses para os microempreendedores individuais, os MEIs. Então, eu conversei tanto com o prefeito, que disse que é necessário nesse momento manter o isolamento, as medidas, mas olhar para a economia, ou seja, ele também, o prefeito Rodrigo Neves, não vê essa... não cai nesse jogo de ou saúde ou economia. E é curioso que eu conversei também com a secretária de Fazenda, Giovanna Victor, que deu uma declaração assim, o isolamento vertical, essa história que o presidente está propondo com o Brasil tem que voltar a andar, segundo palavras dela, ela ouviu as autoridades sanitárias... O isolamento vertical que é dos idosos, né? Dos idosos, é. Dos idosos isolados, não toda a população. E deixar todo mundo trabalhar. Ela falou, olha, fui convencida de que isso é tratar paciente de UTI com chazinho. Então, portanto, a secretária de Fazenda está ao lado, que geralmente a gente vê, a secretária de Fazenda só pensa em números, só pensa... Não, ela foi convencida e, portanto, estou trabalhando aí. Então, a Prefeitura de Niterói dá um exemplo que é possível, sim, salvar vidas e preservar a economia, desde que, primeiro, tenha direito, dinheiro, que é o caso da Prefeitura de Niterói, e que tenha coragem de fazer. Então, essa dicotomia, saúde ou vidas, economia ou vidas, isso é um jogo político criado, no meu entender, na minha análise, pelo presidente da República para tirar o corpo fora, porque o governo federal ainda não fez, esperamos que faça a sua parte. Ainda bem que, às vezes, a gente vê medidas prudentes, né, Aline? É, eu lembrei de uma coisa que o Otávio sempre fala, que eu acho genial, talvez a Prefeitura de Niterói esteja fazendo uma lição de casa, né, que é sujar o pezinho, né, Otávio, como você disse, sujar o pezinho com a terra, pisando nas realidades diferentes das autoridades, né, entendendo, de fato, como as pessoas estão vivendo e as dificuldades que enfrentam, né? Eu acho que passa por aí. É isso aí. É a realidade, é o choque de rua, é o choque de rua de quem está no gabinete. Quem não conhece a rua não vai dar a solução para essa crise.